Você pode me ouvir Você pode me ouvir Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tenho muito pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e diz se eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu Você ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê